A luz verdadeira do animal racional é a luz do mundo de sua origem, a luz racional do mundo racional. Conhecimento de retorno da humanidade ao seu verdadeiro mundo de origem, o mundo racional, por meio da energia racional, que é o que faz a ligação do ser humano ao mundo racional. Universo em desencanto e imunização racional, volume 341 do histórico, a complementação da cultura racional. Complementação da escrituração supletiva, que é o histórico completivo da ressurreição de toda a humanidade. Conhecimento de onde todos vierem e para onde todos vão, como vierem e como vão, o princípio e o fim do mundo, a salvação de todos. Primeira lição, página 5 Aí está a mudança da vida da matéria para o seu verdadeiro estado natural, que é de energia e de vida eterna, porque sabe que tem quatro potências ajudando a esta mudança e o desenvolvimento do raciocínio, para que a Terra passe a ser um paraíso racional. O Éden é anunciado por Nostradamus, Santo Odília, e por uma infinidade de astrólogos e de sábios de eras passadas. Primeira mensagem A natureza mudou de fase em 1935, da fase do pensamento para a fase do desenvolvimento do raciocínio. E por ter terminado a fase do pensamento, a natureza deixou de alimentar o pensamento dos pensadores. E por falta do alimento da natureza, causou um enfraquecimento do pensamento de todos os pensadores. E o pensamento por falta do alimento da natureza começou a enfraquecer. Esse enfraquecimento causou o desequilíbrio moral, físico e financeiro. A falência moral, física e financeira. E a liquidação moral, física e financeira. E todo esse desequilíbrio causou de respeito, de respeito causou violência. A violência causou o terror, o terror causou as guerras. E as guerras causaram a mortandade. E por ter terminado a fase do pensamento, os pensadores perderam o direito de viver. E por isso entrou a era do fogo, a era do átomo, a era do salve-se quem puder e se puder. Porque os pensadores, por ter terminado a fase do pensamento, perderam o direito de viver. E de muitos o pensamento já secou. Esses que estão com o pensamento seco não sentem mais o que fazem. Aí está a causa dos monstros. De existirem monstros de todos os níveis culturais. Tudo porque a natureza mudou de fase. Da fase do pensamento para a fase do desenvolvimento do raciocínio. Que é a fase da racionalização dos povos. Que é toda a humanidade conhecer o mundo e a sua raça e saber como voltar para ele. Por todos serem de raça racional. É que aí estão nessa classe de animal racional por serem de raça racional. E os pensadores não sentiram essa mudança de fase por estarem vivendo artificialmente. E quem vive artificialmente vive contra a natureza. E por estarem vivendo contra a natureza não tiveram condições de sentir esta mudança na natureza em 1935. Hoje todos que já passaram a se conhecer estão fazendo uma infinidade de propagandas diferentes para que todos passem a se conhecer. Para saber que estamos na fase do desenvolvimento do raciocínio. E não mais a do pensamento que terminou em 1935 a fase do pensamento. E por isso toda esta mortandade que está se passando entre os pensadores. É porque os pensadores perderam o direito de viver porque terminou a fase do pensamento. E assim se deu com a fase dos selvagens. Quando terminou a fase dos selvagens. Os selvagens foram destruídos pela própria natureza. Porque entrou o início da fase da civilização. Que é a fase do pensamento e da imaginação. Hoje todos que já passaram a se conhecer diz. É verdade. Quem está tratando de desenvolver o raciocínio está amparado pela natureza. Está orientado pela natureza. Está guiado pela natureza. Porque está dentro da fase racional. Da fase que está regendo a natureza. Então tem toda a proteção da natureza. São guardados pela natureza porque estão ligados a ela. Porque estão tratando de desenvolver o seu raciocínio. E de desmaterializar o habitante do mundo racional. Que é uma energia. Que está materializada em forma de máquina do raciocínio. E que depois de desmaterializada por essas quatro potências. Está pronta para voltar para o seu estado natural. Que é no primeiro mundo o mundo racional. E por ser um corpo de energia. Todos são de vida eterna. Os de todos que já passaram a se conhecer diz. É verdade. Até que chegou o fim da classe do animal racional. E o fim da morte. E o fim do sofrimento. Porque a natureza já anunciava o seu fim. Há milhões de milênios. E por isso na matéria. Tudo que tinha em princípio tinha fim. Anunciando que chegaria o seu fim. Como chegou. E por a natureza ter mudado da fase do pensamento. Para a fase do desenvolvimento. Do raciocínio. Por ter chegado o fim da classe do animal racional. Se transformam de animal racional. Para o animal irracional. Porque chegou o fim da classe do animal racional. Hoje todos que já passaram a se conhecer. Não medem esforço. Nem sacrifícios. Nem despesas. Nem tempo. Nem horas. Nem chuva. Nem sol. Nem distância. Para levar esse conhecimento a todos que estão vivendo. Desconhecidos de si mesmos. Que não sabem quem é o pensamento. Nem a imaginação. E nem o raciocínio. Porque ninguém raciocina. Só pensa e imagina. Porque são feitos por essas duas energias do chão. Elétrica e magnética. Pensamento e imaginação. Faziam do pensamento concreto. Como se fosse o raciocínio. Porque esqueciam que sua origem era de racional. Esqueciam da mecânica racional. A mecânica dona desta deformação racional. Poluição e degeneração. Esqueciam da mecânica racional. Que era a causa da mecânica material e da mecânica celeste. E de forma que ninguém raciocinava. Somente pensava e imaginava por serem feitos dessas duas energias do chão. Hoje que estão passando a se conhecer. E conhecendo que a mecânica racional é a mecânica dona da vida desta deformação e poluição e degeneração racional. Degeneração por quê? Por todos serem feitos dos restos uns dos outros e por isso. Todos vêm degenerando e diminuindo cada vez mais os aninhos de vida que tem para viver. E por isso para morrer não tem idade. Morrem os recém-nascidos. Morrem os de meia-idade. E morrem os de idade avançada. Por que que ninguém tem o direito de viver? Por estar fora do seu estado natural. O natural de todos é de energia, de vida eterna e não de matéria. Que por estar fora do verdadeiro estado natural, que é no primeiro mundo, o mundo racional. É que ninguém tem o direito de viver. Nascem aí sem saber por que nascem. São condenados a sofrer sem saber por que são condenados a sofrer. E são condenados a morte sem saber por que são condenados a morte. Tudo isso por estarem vivendo fora do seu estado natural, que é de energia e de vida eterna. E por isso hoje todos que já passaram a se conhecer não medem despesas nem distância para levar esse grande tesouro a todos que estão vivendo desconhecidos de si mesmo, pensando e imaginando, pensando que a vida é essa mesma por viver desconhecido do seu verdadeiro estado natural, que é de energia e de vida eterna. Habitante do primeiro mundo, o mundo racional. E é por isso que ninguém, pensador nenhum, sabia dizer o porquê não tinha o direito de viver. Pensador nenhum, sabia dizer, nem imaginador. O porquê todos eram destruídos pelo sofrimento, condenados a sofrer. Pensador nenhum e imaginador nenhum, sabia dizer o porquê eram assim, por estarem vivendo desconhecidos de si mesmo. Pensando e imaginando sem saber quem era o pensamento e sem saber quem era a imaginação. E todos sendo destruídos por essas duas máquinas de lapidação. Pensador nenhum sabia dizer porquê era assim como era. Pensador nenhum sabia dizer porquê era o de matéria, por estar vivendo sem se conhecer. Hoje todos já passaram a se conhecer, diz. É verdade. Até que enfim, hoje sabemos porquê somos assim. E sabemos porquê ficamos assim. E sabemos porquê ninguém sabia dizer o porquê todos eram assim. Hoje a vida tem solução definida e definitiva. Agradecemos a cultura racional, a cultura da era do terceiro milênio, porque a era do segundo milênio terminou em 1935. Hoje sabemos dizer o porquê somos assim, o porquê ficamos assim. E antes de sermos assim o que éramos, o que éramos. Habitante do mundo racional, que é uma energia que está materializada em forma de máquina do raciocínio, e que agora existem quatro potências desenvolvendo o raciocínio de todos, e desmaterializando esta energia que está materializada em forma de máquina do raciocínio. E que depois de dias de materializada, está pronta para voltar para o seu verdadeiro estado natural, que é no primeiro mundo, o mundo racional. E por ser energia, tem vida eterna. Hoje todos que já passaram a se conhecer estão fazendo tudo o que podem para mudar do mundo de matéria para o seu verdadeiro estado natural. Por saber que tem quatro potências ajudando o desenvolvimento do raciocínio, e levar todos para o seu verdadeiro estado natural, porque a fase do animal racional já terminou desde 1935. A fase do pensamento. E a categoria de todos é de bicho racional dividido nessas duas classes, animal racional e animal irracional. Porque todas essas duas classes são feitas pelo sêmen, e por isso a categoria é uma só, de bicho racional. Que é a causa dessas duas classes. E é por isso que vivem como bichos, porque estão nesta categoria de bicho racional. E por isso o brigueiro infernal de todos que habitam nesse mundo. As brigas não cessam. Verdadeira vida de bicho. Uns contra os outros e não satisfeitos destruindo uns aos outros. Por ambicionar o nada. Porque a matéria, tudo que é de matéria termina em nada. Mas por estarem nesta categoria de bicho racional, é que todos vivem neste brigueiro infernal. Amigos de um lado e inimigos de outro. Amigos à direita e inimigos na esquerda. Hoje todos que já passaram a se conhecer diz. É verdade. A cultura racional é uma fonte de verdade incontestável. E por isso tem base, tem lógica. Tem provas e uma infinidade de comprovações pelo desenvolvimento do raciocínio. Que todos com o raciocínio desenvolvido, A terra passará a ser um paraíso racional. E todos com o raciocínio desenvolvido começam a acertar em tudo. Porque no raciocínio está o verdadeiro equilíbrio e o verdadeiro acerto de tudo. E no pensamento e na imaginação é discórdia. Discordando uns dos outros e por discordarem destruindo uns aos outros. Hoje todos que já passaram a se conhecer diz. É verdade. Até que enfim chegou o fim de sermos assim. Porque sabemos agora como mudar na matéria para o nosso verdadeiro estado natural. E por isso no raciocínio está concórdia e no pensamento está discórdia. Porque o pensamento é conflitante. E por o pensamento ser conflitante causa os atritos. E os atritos causam os conflitos de toda a ordem. E por isso toda a humanidade vive em conflito consigo mesmo. Com medo de sofrer, com medo de morrer. Por viver em conflito consigo mesmo, com todos e com tudo. Por isso brigueira infernal entre toda a humanidade. E os conflitos cada vez se multiplicando. Cada vez aumentando mais. A ponto de ninguém saber onde vai parar com tanto brigueira infernal entre todos. Hoje todos que já passaram a se conhecer querem é mudar para o seu verdadeiro estado natural que é de energia e de vida eterna. Ninguém quer saber mais do pensamento e da imaginação. Porque sabe que o pensamento não foi feito para acertar. E por isso há milhões de milênios que todos vêm pensando e imaginando. E nunca conseguiram acertar. E por isso aí está uma infinidade de desacertos no mundo inteiro. Porque o pensamento não foi feito para acertar. Se o pensamento fosse feito para acertar, não existiria desacerto nenhum na vida dos pensadores. E por isso há milhões de milênios que todos vêm pensando e imaginando. Nunca conseguiram acertar. E por isso está aí esta infinidade de desacertos no mundo inteiro. Porque o pensamento não foi feito para acertar. O pensamento sempre foi inimigo do pensador. Se o pensador tiver que fazer uma viagem e ser morto nesta viagem, o pensamento não avisa. Porque o pensamento é um inimigo do pensador. O amigo do pensador é o raciocínio. O raciocínio avisa quem raciocina. E o pensamento não avisa aos pensadores. E por isso os pensadores são vítimas de infinidades de desastres que se dão todos os dias. Porque o pensamento é inimigo do pensador. E quem não sabe por que pensa e imagina sofre muito, sofre demais. Por não saber por que pensa, por não saber por que imagina. E quem raciocina vai diminuindo o seu sofrimento. Porque o raciocínio é o certo e por isso o raciocínio é o dono da vida e da vida eterna. É o que todos estão tratando de fazer. Mudar da matéria para o seu verdadeiro estado natural que é de energia de vida eterna. E a matéria, por esse conjunto de máquina elétrica e magnética ser feito aí, por essas duas energias de chão transformadas em líquido, continua indo no chão para se transformar no que era. O que era a matéria? Um líquido que é o sêmen que se transformou nesse conjunto de máquina elétrica e magnética. Hoje todos que já passaram a se conhecer estão fazendo tudo o que podem para voltar para o seu estado natural que é de energia de vida eterna. Todos querem mudar da matéria para o seu verdadeiro estado natural. A matéria, por ser feita por essas duas energias de chão elétrica e magnética, continuem no chão, se transformando no que era. O que era a matéria? Líquido. O que é o sêmen? Líquido. Hoje todos que passaram a se conhecer estão fazendo tudo o que podem para mudar da matéria para o seu verdadeiro estado natural que é de energia de vida eterna. E todos estão tratando de desenvolver o seu raciocínio para que a terra se torne um paraíso racional. Porque todos raciocinando, a terra se torna um paraíso racional. E o que um raciocina, todos raciocinam. O que um quer, todos querem. O que um faz, todos fazem. Porque o raciocínio é o dono da vida, é o causador desta transformação racional. E por isso, todos têm raciocínio, que aí estão sofrendo as consequências do que fizeram para si mesmos. E por todos serem filhos do verdadeiro Deus, essa é a causa de todos terem raciocínio. Porque Deus é um raciocínio superior a todos os raciocínios. É uma energia superior a todas as energias habitantes do primeiro mundo, o mundo racional. E é por isso que todos estão fazendo tudo o que podem para fazer com que todos passem a se conhecer e saber quem é o raciocínio, saber quem é o pensamento, saber quem é a imaginação. Hoje todos estão fazendo conferências por uma infinidade de lugares diferentes para esclarecer os que estão vivendo desconhecidos de si mesmos, pensando e imaginando. Sem saber dizer o que existem em cima desta terra. Sem saber dizer o porquê dessas sete partes do porquê todos ascensam. Sem saber dizer antes de ser sol o que era. Sem saber dizer antes de ser lua o que era. Sem saber dizer antes de ser estrelas o que era. Sem saber dizer antes de ser água o que era. Sem saber dizer antes de ser terra o que era. Sem saber dizer antes de ser vegetal o que era. Sem saber dizer antes de ser animal racional e animal irracional o que era. por estar ali vivendo todos desconhecidos de si mesmos e de tudo que existe nessa terra. Todo antes de ser é a energia. Antes de ser máquina do raciocínio era a energia racional. Antes de ser esse conjunto de máquina elétrica e magnética, era a energia elétrica e magnética que se transformou em matéria. E a energia racional se transformou em mecânica racional. A mecânica dona desta deformação racional, poluição e degeneração. Hoje todos que já passaram a se conhecer diz, é verdade. Infelizmente vivem todos os habitantes da terra desconhecidos de si mesmos, sendo esta a maior infelicidade de todos. Todos vivendo desconhecidos de si mesmos e de tudo. Hoje todos que já passaram a se conhecer diz, é verdade. Até que enfim chegou o fim de sermos assim, porque agora sabemos como mudar da matéria para o nosso verdadeiro estado natural, que é de energia e vida eterna. E por isso terminou a fase do animal racional. Hoje sabemos quem somos, o porquê que assim somos, de onde somos, de onde viemos e para onde vamos e para onde íamos se não passássemos a nos conhecer. Hoje a vida tem solução definida e definitiva, porque chegou o fim da vida da matéria. E é por isso que a cultura racional é a cultura do verdadeiro Deus, que é um raciocínio superior a todos os raciocínios, que é uma energia superior a todas as energias do habitante do primeiro mundo, o mundo racional. O mundo verdadeiro do animal de origem e de raça racional. Hoje todos já passaram a se conhecer, ninguém quer mais pensar, porque sabe quem é o pensamento. Ninguém quer mais imaginar, porque sabe quem é a imaginação. Todos hoje só querem raciocinar, para que a Terra se torne um verdadeiro paraíso racional. Hoje todos sabem como mudar da matéria para o seu verdadeiro estado natural, que é de energia e vida eterna. Hoje todos já passaram a se conhecer, estão fazendo uma infinidade de conferências por todo o universo, para que todos passem a se conhecer, por estar vivendo desconhecido de si mesmo, e por isso pensando e imaginando, sem saber quem é o pensamento, sem saber quem é a imaginação, por estar vivendo desconhecido de si mesmo. Então, para que todos passem a admitir o raciocínio, como o maior ponto vital da vida eterna, todos estão fazendo uma infinidade de conferências pelo mundo inteiro, para que todos saibam como mudar da matéria, que é no seu verdadeiro estado natural, que é de energia. E por ser energia, tem vida eterna. Por ser energia, são puros, limpos e perfeitos. Na matéria, todos precisam de tudo para viver, como todos precisam de todos para viver. E no seu estado de energia e de vida eterna, não precisa de nada para viver, porque o que é eterno tem vida própria, não precisa de nada para viver. Hoje, todos que já passaram a se conhecer, estão fazendo tudo o que podem para desenvolver o seu raciocínio, para que a terra seja um paraíso racional, e para que todos mudem da matéria para o seu verdadeiro estado natural, que é de energia e de vida eterna. Hoje, todos querem voltar à eternidade, e estão fazendo tudo o que podem. E muitos já estão com o raciocínio bem desenvolvido, porque são persistentes no estudo de cultura racional. E muitos já estão com a energia que está materializada, já quase desmaterializada, pronta para voltar para o seu estado natural, que é de energia e de vida eterna. Porque cada qual com o seu adiantamento na cultura racional. Muitos são doentes, e todos os doentes e materialistas se desequilibram por causa da matéria, por causa do nada. Porque está lendo e não está entendendo. E todo materialista é agarrado à matéria. A matéria para os materialistas tudo é, e vendo que a matéria nada é, por tudo de matéria e todos terminarem em nada. Mas os materialistas botam a matéria acima de tudo, e guerreiam por causa da matéria, e se destroem por causa da matéria, e brigam por causa da matéria. Porque estão ainda na categoria de bicho racional, vivendo como um bicho desequilibrado, o tudo bota para o lado, e o nada acima de tudo. O tudo é a mudança da matéria para o seu verdadeiro estado natural, que é de energia e de vida eterna. Todos materialistas são fanáticos pela matéria, pelas suas ideias, pelos seus ideais, pelos seus idealismos, e por causa da matéria ficam completamente desequilibrados. Por julgarem o nada acima de tudo, que é mudar da matéria para o seu verdadeiro estado natural, que é de energia e de vida eterna. Hoje todos que já passaram a se conhecer, estão fazendo tudo o que podem, para mudar da matéria para o seu verdadeiro estado natural. E os loucos materialistas completamente diferentes estão ligados nessas duas energias aí do chão. Vão continuar a viver aí no chão, por estar ligados nessas duas energias aí do chão, por ser materialista, e vai se transformar de bicho racional para bicho irracional. Esse é o prêmio de todos os materialistas que julgam a matéria, que julgam o nada acima de tudo. Esses que vivem assim se transformam de bicho racional para bicho irracional. E primeiramente, todo bicho é feito pela energia magnética. Vai correr toda essa hierarquia do espaço, botando chifre, rabo e garfão na mão, para depois que correr toda essa hierarquia do espaço, correr toda a hierarquia da bicharada do chão. Esse é o prêmio dos materialistas, que está às vezes com tudo nas mãos, que é mudar para o seu verdadeiro estado natural e não dá importância ao tudo que tem nas mãos. Outros raciocinam diferente. Em primeiro lugar, está a mudança da vida da matéria para o seu verdadeiro estado natural, que é de energia de vida eterna. Mas os loucos que ainda estão ligados nessas duas energias de chão são verdadeiros loucos com aparência de bons e cometendo loucuras de toda a ordem por brigarem e discutirem por causa da matéria, por causa da vida do nada, em que todos e tudo termina em nada. Mas os que já estão raciocinando fazem um julgamento diferente. Querem é mudar da matéria para o seu verdadeiro estado natural, porque não se conformam com o sofrimento, com o espadecimento da vida da matéria. Mas os loucos não estão ligando isso. E por isso brigam por causa da matéria, porque estão loucos por estarem ligados nessas duas energias de chão, se transformarão da categoria de bicho racional para a categoria de bicho irracional. E primeiramente vai correr toda a hierarquia do espaço, depois que correr toda a hierarquia do espaço, é que vai para o chão, correr toda a hierarquia da bicharada do chão. Só mesmo loucos varridos é que fazem esse julgamento. Porque quem raciocina quer mudar da matéria para o seu verdadeiro estado natural que é de energia e de vida eterna. Hoje todos que já passaram a se conhecer, diz. É verdade. Só loucos mesmo, que não estão regulando, é que julgam a matéria acima de tudo. E o tudo quer mudar para o seu verdadeiro estado natural abaixo de tudo. E sabendo que o seu verdadeiro estado natural são de energia e de vida eterna. E tem muitas pessoas com aparência de bons, mas somente na aparência, são verdadeiros loucos varridos. E por isso troca o tudo de sua vida pelo nada, pelo que nada é. Pelo que amanhã está morto. Agora, quem já está raciocinando, quer mudar para o seu verdadeiro estado natural que é de energia e de vida eterna. Agora, muitos são doentes com aparência de bons, e aquele bom não tem nada. É somente aparência só, parecendo ser o que não é por serem doentes mentais. E todo doente mental não regula. E por isso, uma hora está de uma forma, outra hora está de outra forma, e assim mudando sempre, de formas diferentes por serem doentes mentais com aparência de bons. Hoje, todos que já estão raciocinando, estão fazendo tudo o que podem para mudar na matéria para o seu verdadeiro estado natural. E saber que seu corpo é de energia e de vida eterna. Os que já estão raciocinando, não querem mais pensar nem imaginar. estão trabalhando para que a Terra se torne um paraíso racional, e por isso, fazendo conferências por todos os cantos do mundo, esclarecendo os que estão vivendo o desconhecido de si mesmo, pensando, imaginando, para raciocinar. Para saber como mudar para o seu verdadeiro estado natural que é de energia e de vida eterna, habitante do primeiro mundo, o mundo racional. E por isso está aí no mundo a fase da racionalização dos povos, onde toda a humanidade vai conhecer no mundo de sua raça e saber como voltar para ele por todos serem de raça racional. E por todos serem de raça racional, é que aí estão nesta classe de animal racional por ser de raça racional. Hoje, todos estão fazendo tudo o que podem, os que já estão raciocinando, para mudar da matéria para o seu verdadeiro estado natural que é de energia e de vida eterna. Porque ninguém está mais suportando a vida da matéria. A vida da matéria chegou num ponto tal que ninguém está aguentando mais os martírios da vida da matéria. Todos, agora, por conhecer o seu verdadeiro estado natural, estão fazendo tudo o que podem para mudar para a matéria, para o seu verdadeiro estado natural que é de energia e de vida eterna. Hoje, todos já passaram a se conhecer o que estão tratando de fazer. E por isso, muitos não medem esforços, nem sacrifícios, nem despesas, nem tempo, nem horas, nem chuva, nem sol, nem distância, para fazer conferências, seja lá onde for, porque são verdadeiros missionários do mundo racional. E todos os missionários não medem despesas, nem distância, para fazer conferências no mundo inteiro, seja lá onde for. Porque a missão de todos os missionários que já estão com a sua volta garantida de sua mudança para o seu verdadeiro estado natural que é de energia, de vida eterna, cumpre sua missão aqui na Terra e não discute com ninguém, porque é um missionário que está de mudança da vida da matéria para o seu verdadeiro estado natural que é de irracional. Hoje, todos já passaram a se conhecer, só discutem os que estão ligados nessas duas energias do chão, estão ligados ainda no pensamento e na imaginação e por isso discutem. E qual é o prêmio dessas discussões? Por estar na categoria de bicho racional, vai para a categoria de bicho irracional depois que correr toda a hierarquia do espaço com rabo, chifre e o garfão na mão. Depois que correr toda essa hierarquia, vai correr toda a hierarquia do chão, porque faltou com respeito a sua missão de missionário do mundo racional. Então, o prêmio é este prêmio inferior. Em vez de tratar de cumprir com a sua missão para mudar da matéria para o seu verdadeiro estado natural que é de energia e de vida eterna, vai discutir porque não é um emissário do mundo racional. Porque um emissário do mundo racional raciocina. Só quem discute é quem pensa e imagina. hoje todos que já passaram a se conhecer estão fazendo tudo o que podem para mudar para o seu verdadeiro estado natural que é de energia, de vida eterna e de tratar de desenvolver o seu raciocínio para que a terra seja um paraíso racional que é o Éden conhecido por muitos. Porque já foi anunciado muito o desenvolvimento do raciocínio por Nostradamus, Santo Odília e outros profetas, astrólogos e sábios de eras antigas. Hoje todos que passaram a se conhecer estão fazendo tudo o que podem para mudar da matéria para o seu verdadeiro estado natural que é de energia e de vida eterna. E por isso todos estão fazendo tudo o que podem para desenvolver o seu raciocínio para que a terra seja um verdadeiro paraíso racional o Éden que já foi profetizado a eras antigas. E quem raciocina não discute com ninguém porque não perde tempo com discussões. Discussões são do pensamento e da imaginação. E ficando ligado nessas duas de energia do chão pensam e imaginam e se transformarão nessa bicharada do espaço para depois se transformar na bicharada do chão depois que correr toda essa hierarquia do espaço. Quem raciocina não discute com ninguém porque o raciocínio está acima de tudo e de todos. Só quem discute é quem está ligado nessas duas de energia do chão pensando e imaginando e vivendo como bicho racional e se transformando em bicho irracional porque a natureza é de transformações. Assim são os doentes com aparência de bons que fazem o papel de loucos por causa da matéria. Botando a sua mudança da matéria para o seu verdadeiro estado natural que é de energia de vida eterna abaixo de tudo por estar discutindo o que é do nada que termina em nada e não vale nada fazendo papel de loucos com aparência de bons aparentando serem aquilo que não são por viverem de aparências ruim por dentro e aparentando ser bom por fora hoje todos que já passaram a se conhecer diz é verdade é isso mesmo que se passa com muitos muitos são assim mesmo como aí está e muitos ainda são piores do que aí está mas o prêmio não compensa porque vão se transformar em bichos do espaço por serem feitos pela energia magnética vão botar chifre e rabo e pegar o garfão na mão que já estão ensaiando com garfinho e faca na mesa para não estranhar o garfão e depois que correr toda esta hierarquia do espaço por estar na categoria de bicho racional se transforma na categoria de bicho irracional vai correr toda a hierarquia da bicharada do chão não compensa pensar e imaginar e ficar ligado na matéria como materialista porque o fim é esse o fim dos piores que existe porque a natureza é de transformações e por isso tudo se transforma de uma vida para outra e de uma forma para outra e de um ser para outro diferente hoje todos já passaram a se conhecer reconhecem tudo isto muito bem e por isso sabem o porquê que a ascensão sabem como mudar da matéria para o seu verdadeiro estado natural que é de energia de vida eterna quem raciocina não discute com ninguém nem briga com ninguém só quem está ligado nessas duas energias do chão que está pensando e imaginando é que é assim porque no pensamento está discórdia e no raciocínio está concórdia raciocinando muda para o seu verdadeiro estado natural que é de energia de vida eterna e pensando continua ligado nessas duas energias do chão se transformando nesses habitantes do espaço que são feitos pela energia magnética e correndo toda essa hierarquia do espaço e por estar nessa categoria de bicho racional se transforma para a categoria de bicho irracional porque a natureza é de transformações e vai correr toda a hierarquia da bicharada do chão por não ser um racional e por fingir que é racional sem ser aparentando que é aquilo que não é porque tem muitos que fingem serem racionais mas não são são ligados ainda nessas duas de energia do chão pensando imaginando são verdadeiros materialistas e todo materialista é egoísta e todo egoísta quer tudo para si mesmo todo egoísta é ganancioso ambicioso invejoso e uma infinidade de defeitos que não vale a pena relatar agora quem raciocina já é muito diferente porque tem equilíbrio suficiente para viver com todos porque tem o seu raciocínio já bem desenvolvido é o que muitos estão tratando de fazer porque querem ver a terra num verdadeiro paraíso racional e querem mudar da matéria para o seu verdadeiro estado natural que é de energia e de vida eterna hoje todos já passaram a se conhecer o que estão tratando de fazer e por isso não tem mais tempo de perder tempo com a vida do nada que sabe que não vale nada por tudo e todos terminarem nada hoje todos querem raciocinar para saber como viver no meio dos pensadores segunda lição do volume 341 do histórico na página 42 aí está como é feita a volta de todos para o seu verdadeiro estado natural que é no primeiro mundo o mundo racional e que o verdadeiro Deus fez todos de energia e vida eterna por serem puros limpos e perfeitos e como podem se transformar em bichos irracionais segunda mensagem o mundo atravessa horas difíceis porque muitos não conhecem ainda a fase do terceiro milênio mas estão a caminho de conhecer a fase do terceiro milênio e por isso a natureza está trabalhando para isto e essas quatro potências estão trabalhando para que todos conheçam a fase da era do terceiro milênio que é a fase da racionalização dos povos onde toda a humanidade vai conhecer o mundo de sua raça e saber como voltar para ele por todos serem de raça racional por isso estão nessa classe de animal racional por serem de raça racional e essas quatro potências estão trabalhando noite dia e dia e noite para que toda a humanidade passe a conhecer a cultura racional que é a cultura da verdadeira origem de todos e por isso essas quatro potências estão trabalhando fortemente para que todos passem a se conhecer para todos voltarem ao seu verdadeiro estado natural que é de energia e não de matéria hoje todos que já passaram a se conhecer também estão tratando disso para que haja equilíbrio no mundo inteiro para que haja paz amor e fraternidade e concórdia pelo desenvolvimento do raciocínio hoje todos estão trabalhando para isso e por isso não medem esforços nem sacrifício nem despesas nem horas nem tempo nem chuva nem sol nem distância porque são verdadeiros missionários do mundo racional e todos que são considerados como missionários do mundo racional estão com as portas abertas para voltar para o mundo racional por isso ninguém mede despesas nem distância porque todos estão se preparando para voltar para o seu estado natural que é no primeiro mundo o mundo racional em que o seu verdadeiro estado natural é de energia e não de matéria e por isso todos estão tratando de desenvolver o raciocínio para que a terra seja um paraíso racional verdadeiro éden que muitos profetas e astrólogos e sábios cansaram de anunciar hoje todos já passaram a se conhecer sabendo que tem quatro potências tratando de desenvolver o seu raciocínio e desmaterializar a energia que está materializada em forma de máquina do raciocínio que é um habitante do mundo racional para que depois de desmaterializado por essas quatro potências tenha condições de voltar ao seu estado natural que é no primeiro mundo o mundo racional e por serem corpos de energia são eternos hoje todos estão tratando de mudar para o seu verdadeiro estado natural porque não estão aguentando mais os suplícios e o sofrimento da vida da matéria hoje todos que já passaram a se conhecer estão estudando a cultura racional com persistência para desenvolver o seu raciocínio mais depressa possível para ter condições de mudar da matéria para o seu verdadeiro estado natural que é de energia e de vida eterna hoje todos que já passaram a se conhecer estão estudando com persistência a cultura racional porque ninguém se conforma mais em viver fora do seu estado natural porque sabe que fora do seu estado natural é sofrimento puro é o puro sofrimento e condenados a sofrer e condenados a morte por estar fora do seu estado natural hoje todos que já passaram a se conhecer estão tratando de desmaterializar a energia que está materializada em forma de máquina do raciocínio e que depois de desmaterializada está pronta para voltar para o seu estado natural que é no primeiro mundo o mundo racional e por serem corpos de energia todos são eternos hoje todos que já passaram a se conhecer diz é verdade até que enfim conhecemos o nosso verdadeiro estado natural e sabemos como voltar para ele porque o verdadeiro estado natural são corpos de energia de vida eterna porque ninguém quer ficar mais ligado nessas duas energias do chão porque sabe que ligado nessas duas energias do chão continua a viver aí no chão e se transformando da categoria de bicho racional para a categoria de bicho irracional hoje todos já passaram a se conhecer é o que estão tratando de fazer porque todos agora por conhecer o seu verdadeiro estado natural todos querem raciocinar e não mais pensar porque foram vítimas desta deformação racional e por serem vítimas estão penando até hoje uns penando mais do que outros e ninguém quer ficar mais ligado nessas duas energias do chão porque sabem que são destruídos por ela e por isso ninguém tem o direito de viver fora do seu estado natural hoje todos que já passaram a se conhecer diz é verdade até que enfim conhecemos o nosso verdadeiro mundo de origem e sabemos como voltar para ele isto é o máximo da vida de todos que já passaram a se conhecer e vendo que seu estado natural tudo é e fora dele nada são porque ninguém tem o direito de viver hoje todos já passaram a se conhecer estão estudando com persistência cultura racional para que tenha condições o mais depressa possível de voltar ao seu estado natural porque pensador nenhum conhecia o seu verdadeiro estado natural pensador nenhum se conhecia vivia fora do seu estado natural porque não conhecia o mundo racional não conhecia o seu verdadeiro estado natural e por isso se tornaram materialistas criando uma infinidade de ideias diferentes os uns dos outros sem saber porque pensava e sem saber porque imaginava viviam agarrados em suas ideias aos seus ideais e aos seus idealismos porque só pensava e imaginava e pensava que as ideias tudo eram porque não sabiam porque eram animais racionais por viverem desconhecidos de sua verdadeira origem eram animais racionais e ninguém sabia dizer o porquê que eram animais racionais hoje é que estão passando a se conhecer e conhecer a fase da racionalização dos povos que é a fase onde toda a humanidade vai passar a conhecer e saber como voltar para o seu estado natural por serem de raça racional é que aí estão nesta classe de animal racional por serem de raça racional hoje todos já passaram a se conhecer ninguém tem mais tempo de perder tempo como essa vida do nada que começa do nada e termina em nada sem pensador nenhum saber porque eram assim porque viviam desconhecidos do seu verdadeiro estado natural que é de energia habitantes do mundo racional e por serem energia todos são eternos hoje já tomaram conhecimento dessa deformação racional dessa poluição racional e dessa degeneração racional porque passaram a conhecer o seu verdadeiro estado natural que é de energia de vida eterna e não de matéria por estarem fora do seu verdadeiro estado natural e que ninguém tem o direito de viver e por isso o pensamento é conflitante e por o pensamento ser conflitante causa os atritos os atritos causam os conflitos e vivem todos em conflito consigo mesmo por ninguém se conhecer e que vivem pensando e imaginando sem saber quem é o pensamento e sem saber quem é a imaginação todos vivendo desconhecidos de si mesmo sem saber porque são sofredores e mortais hoje todos que já passaram a se conhecer não medem despesas nem distância para fazer infinidade de conferências que estão se passando no mundo inteiro para acordar os que estão pensando e imaginando estão vivendo desconhecidos de si mesmo e de tudo hoje que todos querem é saber como voltar para o seu verdadeiro estado natural hoje todos que já passaram a se conhecer sabem que seu natural tudo é e fora dele nada é e por nada ser termina em nada sem saber por que por não conhecer o seu verdadeiro estado natural hoje todos que já passaram a se conhecer diz é verdade até que enfim vamos deixar de ser assim porque passamos a conhecer o nosso verdadeiro estado natural hoje todos estão ansiosos para desenvolver o seu raciocínio porque sabe que está garantida sua volta para o seu estado natural hoje a vida de todos está mudada pelo desenvolvimento do raciocínio todos hoje se sentem diferentes porque estão com o seu raciocínio desenvolvido por isto estão principiando acertar em tudo porque o raciocínio é o certo e no pensamento estão os desacertos por isto todos que já passaram a se conhecer estão tratando de raciocinar e não mais pensar porque sabem que o pensamento não foi feito para acertar o pensamento e a imaginação são duas máquinas de lapidação e por isso no pensamento está a discórdia discordando uns dos outros e no raciocínio está a concórdia concordando uns com os outros então todos agora querem raciocinar porque já viram e já sabem quem é o pensamento porque há milhões de milênios vem todos pensando imaginando e nunca conseguir acertar e por isso está aí no mundo essa infinidade de desacertos que o pensamento e a imaginação são duas máquinas de lapidação foram feitos pela natureza para isto e por isto vivem aí na terra lapidando uns aos outros e não satisfeitos destruindo uns aos outros porque o pensamento e a imaginação são duas máquinas de lapidação para preparar todos por essa grande lapidação para depois de preparados estarem em condições de serem recuperados pela fase da racionalização dos povos que é toda a humanidade conhecer o mundo e de sua raça e saber como voltar para ele por todos serem de raça racional é que aí estão nesta classe de animal por serem de raça racional hoje todos que já passaram a se conhecer não querem mais pensar nem imaginar porque sabem que vão continuar a viver aí no chão se transformando de animal racional para animal irracional por isso hoje todos estão tratando de desenvolver o seu raciocínio porque sabem que tem quatro potências ajudando a desenvolver o raciocínio e a desmaterializar a energia que está materializada em forma de máquina do raciocínio e que depois de desmaterializada por essas quatro potências está pronta para voltar para o seu verdadeiro estado natural que é de energia e vida eterna hoje todos que passaram a se conhecer diz é verdade atingimos o máximo de cultura na terra por conhecermos a cultura racional hoje todos que já passaram a se conhecer diz é verdade isto é que é cultura a cultura da energia do seu verdadeiro estado natural que todos os pensadores e imaginadores passaram a se conhecer e por isso hoje ninguém quer mais pensar nem imaginar porque sabe que essas duas máquinas foram feitas pela natureza para lapidar os feitos da natureza e preparar esses feitos para serem recuperados quando chegasse a fase da racionalização dos povos que é toda humanidade conhecer o mundo de sua raça e saber como voltar para ele porque todos são de raça racional e por isso estão nessa classe de animal racional hoje todos não fazem outra coisa a não ser estudar a cultura racional para ter condições de voltar ao seu estado natural que é de energia e por ser energia são de vida eterna e por isso hoje todos que já passaram a se conhecer não medem esforços nem sacrifícios nem despesas nem tempo nem horas nem chuva nem sol nem distância para fazer propaganda de cultura racional e para fazer conferências em todo o universo porque são verdadeiros conhecedores profundos de cultura racional a cultura do verdadeiro estado natural de todos que todos pensadores e imaginadores desconheciam seu verdadeiro estado natural e por isso ninguém sabia dizer de onde todos vierem para onde todos vão e para onde todos irão continuando ligados nessas duas energias do chão passa a viver aí no chão e se transforma de bicho racional para bicho irracional e são feitos pela energia magnética por isso são bichos em primeiro lugar vão correr toda essa hierarquia do espaço depois que correr toda essa hierarquia do espaço desce para o chão e vai correr toda essa hierarquia da bicharada do chão por continuar ligado nessas duas energias do chão fanatizadas pelos seus ideais pelas suas ideias e pelo seu idealismo hoje todos já passaram a se conhecer diz é verdade até que enfim passamos a conhecer o nosso verdadeiro estado natural e saber como voltar para ele porque ninguém conhecia o nosso verdadeiro estado natural porque todos viviam artificialmente se preocupando com as artes da vida da matéria a preocupação era somente matéria e nada mais e por isso muitos demoraram muito a conhecer cultura racional a cultura do verdadeiro estado natural de todos e por isso faz com que todos saibam como mudar para o seu verdadeiro estado natural e por isso hoje todos já passaram a conhecer quem é o pensamento quem é a imaginação ninguém mais quer pensar nem imaginar para continuar a viver ligado nessas duas energias do chão porque já sabem que vão se transformar nessa bicharada do espaço que é feita pela energia magnética vão viver mal pior do que a classe do animal racional muito pior porque depois que correr toda essa hierarquia do espaço vai correr toda essa hierarquia do chão hoje todos já passaram a se conhecer diz é verdade até que enfim sabemos como deixarmos de ser assim por conhecermos o nosso verdadeiro estado natural que é no primeiro mundo o mundo racional que essa energia racional se materializou por consequências naturais da natureza que causou essa deformação e poluição e degeneração racional porque na deformação a energia racional se transformou nessas duas de energia do chão elétrica e magnética hoje passamos a nos conhecer não queremos mais ser assim como somos queremos agora voltar ao nosso estado natural que é de energia e vida eterna habitantes do primeiro mundo mundo racional hoje todos já passaram a se conhecer e estão estudando com persistência a cultura racional para ficar senhor dela porque se não estudar a cultura racional continua ligado nessas duas energias do chão e ligado nessas duas energias do chão continua a viver aí no chão se transformando nessa bicharada do espaço de rabo e de chifre com o garfão na mão depois que correr toda essa hierarquia do espaço passará a correr toda a hierarquia do chão hoje todos já passaram a se conhecer por saber que a natureza fez essas duas energias do chão elétrico e magnético para lapidar todos que aí estão e preparar todos para ter possibilidade de conhecer o seu verdadeiro estado natural e saber como voltar para ele hoje todos querem ficar ligados à energia racional a energia que está comandando a natureza porque sabem que ligados à energia racional vão voltar para o seu verdadeiro estado natural e continuar a ser aquilo que era no primeiro mundo o mundo racional com seu corpo de energia de vida eterna agora na terra criaram uma infinidade de deuses materialistas diferentes umas dos outros porque cada povo criou o seu Deus e criou sua Bíblia diferente umas das outras e por isso existem na terra uma infinidade de Bíblias diferentes umas das outras e uma infinidade de religiões diferentes umas das outras e uma infinidade de deuses diferentes umas das outras porque o verdadeiro Deus é um raciocínio superior a todos os raciocínios é uma energia superior a todas as energias habitante do primeiro mundo o mundo racional e por o verdadeiro Deus ser de energia fez todos de vida eterna habitantes do primeiro mundo o mundo racional e todos têm raciocínio por quê? porque todos são filhos do verdadeiro Deus e por isso todos têm raciocínio que está no ístimo do mesencefalo ou sede da vida ou sede da alma como muitos conhecem hoje todos que já passaram a se conhecer conhecem isto perfeitamente porque sabem quem é o verdadeiro Deus porque é uma energia suprema e é um raciocínio supremo a todos os raciocínios e por isso os filhos do verdadeiro Deus todos têm raciocínio que não funcionava porque ainda não tinha chegado a era do terceiro milênio e ninguém ainda estava pronto pela lapidação das duas máquinas do chão elétrica e magnética e que agora chegou a hora de todos estarem bem lapidados pelo sofrimento e procurar novos rumos e encontrar na cultura racional seu verdadeiro estado natural e passando a saber como mudar para o seu verdadeiro estado natural que é de energia de vida eterna e não de matéria hoje todos que já passaram a se conhecer diz é verdade até que enfim toda a humanidade está fazendo tudo o que pode para mudar da matéria para o seu verdadeiro estado natural porque ninguém quer ser mais sofredor e mortal todos querem voltar para o seu verdadeiro estado natural que é de energia e por ser energia tem vida eterna hoje todos já passaram a se conhecer muitos estudam a cultura racional noite dia e noite para desenvolver o seu raciocínio mais depressa possível para que a terra se torne um paraíso racional e para voltar ao seu estado natural que é de energia e por ser de energia tem vida eterna hoje todos já passaram a se conhecer diz o raciocínio melhor para ser melhor distração são os livros de cultura racional nas mãos porque já estão raciocinando e raciocinam assim porque querem voltar para o seu estado natural porque não se conformam mais de viver penando e sofrendo na matéria condenados a sofrer e condenados a morte e ninguém sabia porque era assim como é ninguém sabia a verdadeira origem da matéria porque todos viviam desconhecidos de si mesmos e desconhecidos de tudo viviam por ter vida mas ninguém sabia dizer o porquê da vida viviam como um outro bisco qualquer que não sabe dizer de onde ele é e o porquê que ele foi feito de matéria porque basta ser bicho racional para viver desconhecido de si mesmo e assim é a categoria de todos que é a causa dessas duas classes porque não há efeito sem causa a causa das duas classes animal racional e animal irracional é a categoria que é de bicho racional e por viverem como bichos é que o brigueiro é infernal no mundo inteiro porque estão na categoria de bicho racional e todo bicho basta ser bicho para ser brigão e por isso o brigueiro é muito grande no mundo inteiro por estarem na categoria de bicho racional basta estar na categoria de bicho racional para viver desentendido de si mesmo para viver desconhecido de si mesmo como estão vendo aí no mundo inteiro as brigas não cessam entre a bicharada do chão e todos os bichos criam armas para destruição uns dos outros e por isso está esse brigueiro infernal no mundo inteiro o único país pacífico é o Brasil e por ser pacífico nasceu nele a cultura racional a cultura do verdadeiro estado natural de todos para que todos conheçam o mundo de sua origem e saibam como mudar para o seu verdadeiro estado natural que é de energia e por ser energia tem vida eterna hoje todos já passaram a se conhecer diz é verdade a vida de matéria tinha mesmo que chegar ao seu fim e por isso a matéria já anunciava há milhões de milênios que tudo de matéria tinha princípio e tinha fim e por isso hoje sabemos porque somos assim porque passamos a nos conhecer a saber quem somos a saber o porquê todos assim somos a saber de onde somos a saber de onde viemos e para onde vamos e para onde iríamos se não conhecêssemos da cultura racional hoje todos já passaram a se conhecer dão graças da cultura racional porque passaram a se conhecer e conhecer e saber quem é o racional superior da terra hoje todos já passaram a se conhecer que já estão com seu raciocínio bem desenvolvido sabem quem é o racional superior da terra pela sua identificação que é revelada na cultura racional hoje todos querem raciocinar e não mais pensar nem imaginar ninguém quer mais ficar ligado nessas duas energias do chão elétrica e magnética porque sabe que essas duas energias do chão foram feitas pela natureza para a lapidação de todos os habitantes do chão e de forma que todos já passaram a se conhecer raciocínio até que enfim sabemos porque somos assim como deixarmos de sermos assim porque agora passamos a conhecer o nosso verdadeiro estado natural e saber como mudar para o nosso verdadeiro estado natural que é de energia de vida eterna e não de matéria hoje todos já passaram a se conhecer raciocínio raciocinando diz no seu raciocínio melhor passeio e melhor distração são os livros de cultura racional nas mãos para que possamos desenvolver o nosso raciocínio e para que possamos desmaterializar essa energia que está materializada em forma de máquina do raciocínio porque sabemos que temos quatro potências ajudando a desenvolver o raciocínio de todos e a desmaterializar a energia que está materializada em forma de máquina do raciocínio e que depois dessa energia desmaterializada volta ao seu estado natural que é no primeiro mundo o mundo racional e por ser energia tem vida eterna hoje todos já passaram a se conhecer ao que estão tratando de fazer de fazerem uma infinidade de conferências pelo mundo afora para todos que estão pensando e imaginando que desconhecem o porquê que a sensão por viver desconhecido de si mesmo para que todos passem a se conhecer e saibam como voltar para o seu verdadeiro estado natural que é de energia de vida eterna habitante do primeiro mundo mundo racional hoje hoje é o que todos querem voltar ao seu estado natural porque ninguém está aguentando mais os martírios da vida da matéria porque se estão materializados é porque estão fora do seu verdadeiro estado natural hoje todos já passaram a se conhecer diz é verdade chegou o fim da mortandade porque chegou o fim da mudança da matéria para o seu verdadeiro estado natural hoje todos já passaram a se conhecer diz é verdade tristes daqueles que estão ligados no pensamento e na imaginação ligados nessas duas de energia do chão e que se recusa a se conhecer qual é o resultado é de se transformar de bicho racional para bicho irracional e correr primeiramente toda essa hierarquia do espaço de chifre e rabo e garfão nas mãos para que depois correr toda essa hierarquia correr toda a hierarquia do chão como bicho do chão porque a categoria de todos é de bicho racional que se transforma em bicho irracional os muitos que já passaram a se conhecer diz nós sabemos porque somos assim e sabemos que não temos o direito de viver por estar fora do nosso verdadeiro estado natural que é o paraíso racional porque no verdadeiro estado natural todos são corpos de energia de vida eterna e nessa deformação racional ninguém tem o direito de viver e que os culpados dessa deformação racional estão sofrendo as consequências do que fizeram para si mesmo por isso estão materializados em forma de máquina do raciocínio hoje hoje todos já passaram a se conhecer diz é verdade eu estou me aprontando aqui na matéria para mudar da matéria para o meu verdadeiro estado natural porque a matéria não é o meu verdadeiro estado natural porque o seu verdadeiro estado natural é um corpo de energia de vida eterna habitante do primeiro mundo mundo racional e por isso hoje todos já passaram a se conhecer não medem esforços nem sacrifícios nem despesas nem tempo nem horas nem chuva nem sol nem distância para fazer conferências pelo mundo inteiro para que todos passem a se conhecer e saibam como voltar para o seu verdadeiro estado natural porque fora do seu verdadeiro estado natural ninguém tem o direito de viver e no seu verdadeiro estado natural a vida é eterna hoje todos já passaram a se conhecer diz é verdade hoje sabemos o porquê somos assim e passamos a conhecer o nosso verdadeiro estado natural sabermos de onde viemos de onde somos de onde viemos e para onde vamos e para onde iríamos se não passássemos dando a nos conhecer hoje sabemos quem somos de onde viemos e para onde vamos hoje a vida tem solução definida e definitiva como aí está na cultura racional a cultura do nosso verdadeiro estado natural cultura racional hoje todos já passaram a se conhecer diz até que enfim sabemos porque somos assim como deixarmos de sermos assim até que enfim sabemos de onde viemos e para onde vamos e para onde iríamos se ficássemos ligados nessas duas energias do chão hoje sim chegou a solução da vida eterna por isso passamos a nos conhecer a saber quem somos a saber de onde somos a saber de onde viemos e a saber para onde vamos porque passamos a nos conhecer hoje sim a vida tem solução definida e definitiva porque passamos a conhecer todo o currículo de nossa transição nessa vida de matéria e de onde somos e de onde viemos e agora para onde vamos porque passamos a saber quem somos a saber o porquê que assim somos a saber de onde viemos e para onde vamos e para onde iríamos se ficássemos ligados nessas duas energias do chão hoje a vida tem solução definida e definitiva porque passamos a nos conhecer isto é a coisa mais importante da vida de todos é passar a se conhecer e não viver desconhecido de si mesmo sem saber o porquê que assim era sem saber o porquê todos assim são e sem saber porque nasceu aqui no chão e desse jeito com o pensamento e a imaginação a vida não tinha solução ninguém sabia dizer o porquê que assim era ninguém sabia dizer o porquê todos assim são ninguém sabia dizer o porquê que assim eram nem para onde todos vão e para onde todos iriam se não passassem a se conhecer hoje a vida tem solução definida e definitiva porque sabemos como voltar para o nosso verdadeiro estado natural que é de energia de vida eterna habitante do primeiro mundo mundo racional e assim nos fez o verdadeiro deus puros limpos e perfeitos e eternos o nosso verdadeiro estado natural que o verdadeiro deus é uma energia superior a todas as energias é um raciocínio superior a todos os raciocínios habitantes do primeiro mundo mundo racional por deus ser puro limpo e perfeito é que fez todos puros limpos e perfeitos e eternos hoje sabemos como voltar para o nosso estado natural que é de energia de vida eterna hoje sabemos quem somos e o porquê todos assim são e de onde somos e de onde viemos e para onde vamos e para onde iríamos se ficássemos ligados nessas duas energias do chão continuaríamos a viver aí no chão e por sermos feras bravias éramos feitos pela energia magnética toda a hierarquia do espaço iríamos correr para depois correr toda a hierarquia do chão como bicho irracional e viver como bicho irracional é a coisa pior que existe hoje todos já passaram a se conhecer diz é verdade se não fosse a cultura racional estaríamos perdidos porque iríamos nos transformar em bicho do espaço correr toda a hierarquia do espaço para depois correr toda a hierarquia do chão se não fosse a cultura do nosso verdadeiro estado natural que é a cultura racional hoje todos já passaram a se conhecer estão cansados de louvar o racional superior da terra porque passou a saber e conhecer o seu verdadeiro estado natural e saber como voltar para ele que pensador nenhum sabia por estar vivendo desconhecido de si mesmo desconhecido de tudo hoje todos já passaram a se conhecer diz é verdade hoje sabemos porque somos assim e sabemos como deixarmos de ser assim saindo aqui da matéria para voltar para o nosso verdadeiro estado natural porque passamos a conhecer o dono da vida que é o habitante do mundo racional que está materializado em forma de máquina do raciocínio e que depois desse habitante desmaterializado por essas quatro potências que estão tratando disto voltamos ao nosso verdadeiro estado natural que é de energia de vida eterna pois sabemos quem somos sabemos o porquê todos assim somos sabemos de onde somos e de onde viemos e para onde vamos e para onde iríamos se não passássemos de nos conhecer hoje a vida tem solução definida como está aí a solução definitiva que é a volta de todos para o seu verdadeiro estado natural e por isso sabemos o porquê todos assim são sabemos quem somos sabemos de onde somos sabemos de onde viemos e agora para onde vamos que é voltar ao estado natural hoje todos já passaram a se conhecer diz é verdade até que enfim vamos deixar de sermos assim por conhecermos o nosso verdadeiro estado natural que é de energia de vida eterna habitante do primeiro mundo mundo racional hoje a vida da matéria chegou no seu fim porque sabemos porque somos assim e sabemos como deixarmos de ser assim mudar da matéria para o nosso verdadeiro estado natural e quem muda é o habitante do mundo racional que é uma energia que está materializada em forma de máquina do raciocínio e que depois de desmaterializada por essas quatro potências está pronta para voltar para o seu estado natural que é de energia de vida eterna hoje todos já passaram a se conhecer vivem fazendo conferências pelo mundo inteiro para que todos passem a se conhecer e saibam como voltar ao seu estado natural e deixe de viver como bicho racional porque basta ser bicho do chão para não ter sossego na vida do chão hoje todos já passaram a se conhecer diz é verdade até que enfim a classe do animal racional chegou no seu fim porque há muita matéria anunciava o fim da classe do animal racional porque tudo de matéria tinha princípio e tinha fim e assim a matéria anunciou o fim da classe do animal racional hoje todos já passaram a se conhecer diz é verdade assim era a matéria tudo que tinha princípio tinha fim anunciando-se um fim da classe do animal racional para que todos se ligassem à energia racional e soubessem como voltar para o seu estado natural que é de energia e vida eterna hoje todos já passaram a se conhecer diz é verdade até que enfim chegou o fim da classe do animal racional assim a matéria anunciava o fim da classe do animal racional anunciava o seu fim por dizer que tudo de matéria tinha princípio e tinha fim hoje todos já passaram a se conhecer diz é verdade até que chegou o conhecimento natural do nosso verdadeiro estado natural para que todos pudessem voltar para o seu verdadeiro estado natural e aí está a mudança da vida da matéria para o nosso verdadeiro estado natural que é de energia e de vida eterna e por isso aí está a fase da racionalização dos povos que é toda a humanidade conhecer o mundo de sua raça e saber como voltar para ele por todos serem de raça racional ou ficar ligado nessas duas de energia do chão e a energia magnética que é a energia das feras se transformar em habitante do espaço de chifre de rabo e com garfão na mão por isso ensaiando com garfo e faca na mesa para não extrair o garfão os que estão ligados à energia racional estão se aprontando para voltar para o seu verdadeiro estado natural que é de energia e por ser energia são eternos hoje todos já passaram a se conhecer diz é verdade até que enfim vamos deixar de ser assim porque passamos a conhecer o nosso verdadeiro estado natural pela cultura do nosso verdadeiro estado natural e saber como voltar a ser energia no mundo racional e por ser energia todos no seu natural são eternos e assim todos já passaram a se conhecer estão fazendo infinidade de conferências pelo mundo afora para provar com base com lógica e como infinidade de provas e comprovações que todos não têm o direito de viver por estarem fora do seu verdadeiro estado natural e que o natural de todos é de energia e por ser energia todos são de vida eterna porque o verdadeiro Deus fez todos puros limpos e perfeitos e eternos no seu verdadeiro estado natural que é no primeiro mundo o mundo racional hoje todos que estão fora do seu verdadeiro estado natural estão fazendo tudo que podem para voltar para ele porque ninguém que passou a se conhecer quer continuar a pensar e imaginar e viver fora do seu estado natural que é de energia de vida eterna e por isso são puros limpos e perfeitos hoje todos já passaram a se conhecer estão fazendo tudo que podem para voltar ao seu estado natural porque ninguém está aguentando mais viver fora do seu estado natural aqui na matéria condenados a sofrer e condenados a morte e por estarem fora do seu verdadeiro estado natural ninguém tem sossego ninguém tem paz vivem todos desassossegados a vida inteira porque basta ser matéria para ser um doente com aparência de bom e por isso na matéria todos sentem isso e aquilo e aquilo outro e vão fazendo por onde viver de aparências aparentando que são o que não são cheio de mazelas cheio de imperfeições muitas até ridículas por estarem vivendo desconhecido de si mesmo hoje todos que passaram a se conhecer não querem ser mais assim querem voltar para o seu verdadeiro estado natural porque sabem que o seu verdadeiro estado natural são corpos de energia de vida eterna hoje todos já passaram a se conhecer diz é verdade até que enfim chegou o fim da classe do animal racional pensador sofredor imortal agora todos se preparando para mudar da matéria para o seu verdadeiro estado natural porque sabe quem é que está materializado em forma de máquina do raciocínio que é um habitante do mundo racional e que esse depois que passar a se conhecer está pronto para voltar para o seu estado natural que é de energia e não de matéria hoje chegou a verdadeira solução da vida do animal de origem racional porque aí está a fase da racionalização dos povos que toda a humanidade conhecer o mundo e sua raça e saber como voltar para ele por todos serem de raça racional é que aí estão nesta classe de animal racional por serem de raça racional e aí está a fase da mudança de todos de toda a humanidade para o seu verdadeiro estado natural agora os que se recusam a se conhecer que estão fanatizados por essa infinidade de filosofias diferentes umas das outras e que estão fanatizados por suas ideias pelos seus ideais e pelos seus idealismos esses fanáticos que são verdadeiros materialistas se recusam a se conhecer por serem verdadeiros materialistas e todo materialista que está fanatizado pela matéria é ambicioso é ganancioso é ciumento é prepotente com ciúmes do nada e por isso todos terminam em nada por estarem vivendo desconhecidos de si mesmo e do porquê destinada hoje todos já passaram a se conhecer diz é verdade até que enfim estamos caminhando para mudar da matéria para o nosso verdadeiro estado natural que é de energia e vida eterna o que adianta ter ciúme da matéria ter ciúme do nada sabendo que todos e tudo termina em nada não adianta nada viver como bicho bicho é que tem ciúme uns dos outros e quem é racional não vive como bicho o bicho é que tem ciúme de tudo que é de matéria de todos tudo isto por quê? porque são imperfeitos cheios de defeitos a imperfeição que faz com que todos assim vivam hoje os que já estão raciocinando não ligam para coisa nenhuma porque o raciocínio está acima de tudo os que estão pensando ligados nessas duas de energia e do chão são os que têm esta infinidade de defeitos que são defeitos de verdadeiros bichos e ligados nessas duas de energia e do chão vão continuar a viverem no chão se transformando de bicho racional para bicho irracional correndo toda essa hierarquia do espaço depois que correr toda essa hierarquia do espaço de chifre de rabo com garfão na mão depois que correr toda a hierarquia do espaço é que vai correr toda a hierarquia do chão o que adiantou todo esse ciúme não adiantou nada porque tudo acaba em nada que adiantou toda essa ganância não adiantou nada o que é que adiantou a prepotência dos ciúmes não adiantou nada porque todos e tudo termina em nada é preciso raciocinar que não são nada são feitos do nada e terminam em nada é preciso passar a se conhecer para deixar de ser assim como são hoje todos já passaram a se conhecer que já estão raciocinando não choram mais de ciúmes quem chora de ciúme é porque ainda está pensando e imaginando ligado nessas duas energias do chão que está arriscada correr toda essa hierarquia do espaço de chifre de rabo e com o garfão nas mãos por não respeitar o raciocínio quem vive assim não tem paz não tem sossego por ser um materialista quadrado chorando pelo nada se desesperando pelo nada dando valor ao nada como se o nada tivesse valor não vive como um racional vive como um bicho irracional e quem vive como um bicho racional não tem paz não tem sossego porque desrespeita a cultura do seu verdadeiro estado natural quem chora pelo nada não está adiantando nada quem briga pelo nada não está adiantando nada porque o nada tem a aparência de tudo ser e nada é porque termina em nada hoje todos já passaram a se conhecer que já estão raciocinando que já estão com seu raciocínio bem desenvolvido não se envolve com o nada não dá valor ao nada porque sabe que todos e tudo termina em nada então o que adianta valorizar o nada nada está perdendo tempo com o que não vale o nada e tem muitos que se apresentam como racionais mas não são racionais porque procedem como bichos irracionais mas aparentam que são o que não são porque vivem de aparências hoje todos já passaram a se conhecer que já estão com seu raciocínio bem desenvolvido raciocinam diferente são indiferentes ao tudo do nada não dá importância ao nada porque sabe que o nada nada é é tudo somente aparência só quem vive como bicho como os bichos vivem brigam por tudo brigam pelo nada brigam pelo que não vale nada assim vivem os bichos do chão aparentando o que são o que não são por estar vivendo-lhe aparências como a bicharada do chão vive é uma coisa e aparenta ser diferente do que é e é por isso que essa bicharada do chão sofre muito sofre demais porque tudo é motivo de choradeira verdadeiros chorões hoje nem todos raciocinam assim porque raciocinando assim está ligado a essas duas de energia do chão está arriscado a se transformar em bicho do espaço por viver preocupados com o nada dando valor ao nada como se tudo fosse hoje os que já estão raciocinando não procedem assim assim só procede quem está ligado nessas duas de energia do chão vai passar a viver aí no chão por estar vivendo como bicho irracional e se transformando e sendo feitos pela energia magnética correndo toda a hierarquia do espaço para depois correr toda a hierarquia do chão o que adianta ser assim não adianta nada trate de mudar o seu comportamento para se ligar à energia racional e voltar para o seu verdadeiro estado natural isso é que interessa e não ficar aí no chão fazendo papel de bicho do chão brigando pelas coisas do chão bicho do chão é que procede assim bicho do chão é que vive demandando uns com os outros porque é bicho bicho tem ciúme de tudo que é seu e de todos bicho é que procede assim trate de deixar de ser bicho do chão se ligar à energia racional para ter condições de voltar para o seu estado natural que é de energia e por ser energia tem vida eterna e tem vida própria porque o verdadeiro Deus fez todos puros limpos e perfeitos e eternos que é um raciocínio superior a todos os raciocínios que é uma energia superior a todas as energias habitantes do primeiro mundo mundo racional trate de mudar o seu comportamento para ter o prazer de voltar para junto do verdadeiro Deus que é um habitante do primeiro mundo mundo racional muitos que já estão com seu raciocínio bem adiantado por estar fazendo por onde não tem tempo de perder tempo com as coisas da vida do nada por saber que tudo termina em nada e que o nada não tem valor nenhum porque todos e tudo terminam em nada agora quem vive como o bicho do chão e que vive demandando e se aborrecendo por tudo da vida desse nada que aparentemente parece tudo ser e que nada é quem vive assim não tem paz não tem sossego e tira a paz dos demais porque se torna uma pessoa implicante e todo implicante é desequilibrado não tem equilíbrio por isso é implicante implica com todos e implica com tudo porque está vivendo como um bicho irracional trate de mudar seu comportamento e tratar de se ligar à energia racional para voltar para o seu verdadeiro estado natural trate de mudar o seu comportamento e se ligar à cultura racional e tratar de estudar a cultura racional e não ler porque lendo acaba esquecendo de tudo que leu e estudando guarda tudo que estudou e sabe reproduzir o que estudou e fazendo conferências para salvar multidões agora quem vive como bicho brigando por tudo implicando com todos e implicando por tudo esse é um verdadeiro bicho com aparência de bom os bons não implicam com ninguém porque conhecem o seu verdadeiro estado natural por ser um racional agora quem está ainda na categoria de bicho irracional não tem paz não tem sossego vive amolada a vida inteira sentindo uma infinidade de coisas no corpo por estar vivendo como um verdadeiro bicho irracional não tem sossego nem dá sossego a ninguém por estar vivendo como o bicho do chão hoje quem está com seu raciocínio bem adiantado porque fez por onde está e quem faz por onde alcança o seu estado natural porque sabe como voltar a ser energia de vida eterna agora quem vive como bicho não tem sossego nem dá sossego ninguém porque é um verdadeiro bicho com figura de gente hoje todos já estão com seu raciocínio bem desenvolvido não chora por coisa nenhuma porque já está equilibrado pelo desenvolvimento do seu raciocínio o desequilíbrio é falta de estudar a cultura racional para saber como voltar para o seu estado natural quem estuda a cultura racional vive como um racional vive equilibrado e quem ainda está na categoria de bicho racional chora por tudo e vive sem paz e sem sossego porque está vivendo igualmente a um bicho do chão bicho é que é assim tem ciúme de tudo e de todos hoje todos já passaram a se conhecer não são mais para viver assim hoje todos já passaram a se conhecer sabem como devam lhe viver porque o carro não pode andar na frente dos bois hoje todos que estudam a cultura racional com persistência vivem como um racional e não como um bicho irracional bicho é que chora por tudo é uma verdadeira manteiga derretida e por isso vive cheio de dores pelo corpo pagando os malfeitos que está acostumado a fazer hoje todos que já passaram a se conhecer que já estão com seu raciocínio bem desenvolvido estão fazendo tudo que podem para voltar para o seu verdadeiro estado natural que é de energia de vida eterna que são puros limpos e perfeitos assim é que o verdadeiro Deus fez todos de energia porque todos antes de ser energia porque todo antes de ser é energia todo antes de ser sempre foi energia que deu causa matéria que é a causa de aí estarem materializados na categoria de bicho racional e que se transforma para a categoria de bicho irracional se não estudar a cultura racional para poder mudar da matéria para o seu verdadeiro estado natural que é energia racional hoje todos já passaram a se conhecer diz é verdade até que enfim todos que estão fazendo por onde deixar de ser assim vão voltar para o seu estado natural que é de energia de vida eterna por ser pura limpa e perfeita agora aqui na terra que existe essa infinidade de defeitos que todos são portadores dele os defeitos são tantos que acabam sendo destruídos pela energia que fez todos assim porque Deus o verdadeiro Deus é uma energia superior a todas as energias é um raciocínio superior a todos os raciocínios e aí estão materializados por quê? porque foram muitas vezes chamados a atenção e não quiseram retroceder porque achavam que iam muito bem e que estavam muito bem hoje aí estão materializados em forma de máquina do raciocínio sofrendo as consequências do que fizeram para si mesmo e acha pouco que tem sofrido o que tem padecido se continuar desligado da energia racional por ser um péssimo estudante de cultura racional porque somente lê e não estuda porque cultura foi feita para ser estudada e não lida e somente lendo esquece tudo que leu e continua ligado nessas duas de energia do chão passam a viver aí no chão e se transformando da categoria de bicho racional para a categoria de bicho irracional então aí vai correr toda a hierarquia do chão não podendo assim voltar para o seu estado natural que é de energia pura limpa e perfeita foi assim que o verdadeiro Deus fez todos porque o verdadeiro Deus é uma energia pura limpa e perfeita hoje todos já passaram a se conhecer eles estão cansados de entender o que é a cultura que vai levar todos para o seu verdadeiro estado natural que é de energia de vida eterna porque todo antes de ser é energia antes de serem máquinas elétrica e magnética era energia elétrica e magnética antes de ser máquina do raciocínio era energia racional a causa da máquina do raciocínio porque não há efeitos sem causa hoje todos que já passaram a se conhecer sabem que não existe efeito sem causa a causa da máquina do raciocínio é a energia racional que se materializou e a causa desse conjunto de máquina elétrica e magnética é a energia elétrica e magnética hoje todos que já passaram a se conhecer estão estudando a cultura racional com persistência porque a cultura foi feita para ser estudada e não lida quem somente ler a cultura racional não tem condições de desenvolver o seu raciocínio e voltar para o mundo racional e por isso muitos estão tratando de estudar a cultura racional porque quem estuda guarda o que estudou e tem condições de voltar para o seu estado natural e tem condições de fazer conferências brilhantes e salvar multidões porque é um emissário do verdadeiro Deus na terra agora quem não estuda cultura racional não tem condições de se salvar e de se salvar multidões porque somente leu e depois esqueceu tudo o que leu quem estuda guarda o que estuda e quem lê esquece tudo o que leu porque não sabe que cultura foi feita para ser estudada e não lida só tem condições de se salvar e salvar multidões quem estudar a cultura racional para a volta de todos para o seu verdadeiro estado natural que é de energia e por ser energia tem vida eterna hoje todos que já passaram a se conhecer querem mudar da matéria para o seu verdadeiro estado natural então trata de estudar a cultura racional para poder voltar para o seu verdadeiro estado natural hoje todos já passaram a se conhecer diz é verdade quem somente ler não sabe falar em cultura racional e quem estuda a cultura racional está pronto para se salvar e salvar multidões porque estudou a cultura do seu verdadeiro estado natural olha olha que é a cultura do seu verdadeiro estado natural para poder voltar ao seu estado natural que é um corpo de energia habitante do mundo racional natural hoje todos já passaram a se conhecer estão cansados de saber tudo isto de cor e salteado porque o chamado de atenção tem sido muitos que até já passou e ultrapassou os limites porque existem muitos que somente leem e não estudam quem estuda está pronto para voltar para o seu estado natural e quem não estuda não tem condições de voltar para o seu estado natural porque continua com a mesma rebeldia de sempre por isso esses chamados de atenção são constantes para depois não dizerem que não sabiam e por isso esses chamados de atenção tem sido repetidos até demais porque tem muitos que são teimosos demais e para os teimosos demais tudo que tem que ser demais agora existem pessoas de todas as têmperas e pessoas de temperamento bom trata de estudar a cultura racional para ter condições de voltar para o seu estado natural porque tem pessoas boas e tem pessoas ruins para si mesmo existe povo de toda qualidade uns bons e outros maus os maus procedem mal e os bons procedem bem os bons são obedientes e persistentes são as virtudes que os maus não têm aparentam ser bons mas são maus para si mesmo e procedem mal para com os demais o mundo está cheio de pessoas assim porque são pessoas que ainda estão com grandes cargas magnéticas que fazem com que desequilibre a pessoa as cargas magnéticas são as cargas dos habitantes do astrotérreo que aí estão para a lapidação dos maus porque os bons não precisam ser lapidados agora os maus toda lapidação é pouca e por isso os maus sofrem muito sofrem demais hoje todos já passaram a se conhecer diz é verdade existe gente para tudo quem é bom já nasce feito quem quer se fazer de bom não pode os bons já nascem feitos quem quer se fazer de bom não podem só tem que aparentar que são aquilo que não são e assim vive uma infinidade de pessoas que na aparência parece tudo ser e verdadeiramente nada é porque aparências não são verdades hoje todos já passaram a se conhecer diz é verdade até que enfim todos estão no caminho certo para deixarem de ser assim porque muitos estão fazendo por onde se preparando para voltar o seu estado natural e outros querem ser mesmo bicho irracional porque não estuda cultura racional somente ler isto quando tem tempo porque o tempo de sobra que tenha para fazer o que não deve implicar com os demais discutir com os demais e pessoas assim não tem sossego nem dá sossego a ninguém é um doente com aparência de bom vive por ver os demais viverem e assim é a vida de muitos que não fazem nada para voltar para o seu estado natural por somente ler quando tem tempo tendo tempo pega no livro e não tendo tempo não pega no livro hoje todos já passaram a se conhecer diz é verdade até que enfim todos que fazem por onde vão voltar para o seu verdadeiro estado natural que é no primeiro mundo o mundo racional com o seu corpo de energia de vida eterna por ser puro limpo e perfeito com o seu progresso de pureza hoje todos que já passaram a se conhecer diz é verdade até que enfim vamos deixar de ser assim até que enfim sabemos como mudar da matéria para o nosso verdadeiro estado natural porque passamos a nos conhecer a saber quem somos a saber de onde somos a saber de onde viemos e para onde vamos e a saber para onde iríamos se não passássemos a nos conhecer hoje a vida tem solução definida e definitiva porque passamos a conhecer o nosso verdadeiro estado natural e saber como mudar da matéria para ele hoje todos que são assim de matéria vão deixar de ser assim porque estão fazendo tudo que podem para voltar ao seu estado natural hoje a vida tem solução definida e definitiva porque passamos a nos conhecer porque sabemos que chegou o fim da classe do animal racional e que a matéria já vinha anunciando isso há muito porque tudo na matéria tinha princípio e tinha fim assim anunciava a classe do animal racional que ia se transformar para o seu verdadeiro estado natural ou se transformar para a categoria de bicho irracional por a categoria de todos seres de bicho racional que é a causa das duas classes animal racional e animal irracional hoje todos já passaram a se conhecer muitos estão estudando a cultura racional com a maior persistência para saber como voltar para o seu verdadeiro estado natural hoje todos que já passaram a se conhecer diz é verdade até que chegou o fim da classe do animal racional porque todos que estão fazendo por onde estão mudando para o seu verdadeiro estado natural que é de energia e vida eterna por serem puros limpos e perfeitos com seu progresso de pureza e outros que somente leem quando tem tempo estão arriscados a serem habitantes do astral térreo na categoria de bicho irracional e se transformar para a categoria de bicho irracional materializado porque a natureza de transformações e terminou a classe do animal racional e por ter terminado a classe do animal racional pensador sofredor imortal que por a natureza ser de transformações se fizer por onde se transforma para o seu verdadeiro estado natural e não fazendo por onde se transforma para a categoria de bicho racional porque terminou a classe do animal racional em 1935 e por ter terminado a classe do animal racional é que passou essa transformação para o seu verdadeiro estado natural ou se transforma em bicho irracional hoje todos já passaram a se conhecer diante dessas advertências estão estudando a cultura racional para ter condições de voltar para o seu estado natural que é de energia de vida eterna hoje todos já passaram a se conhecer ao que estão tratando de fazer tratando de desenvolver o seu raciocínio para que a terra seja um paraíso racional e todos passem a raciocinar e não pensar como bicho e imaginar como bicho que vive desconhecido de si mesmo por não saber dizer porque vive aí nesse chão hoje todos já passaram a se conhecer diz é verdade até que enfim vamos deixar de ser assim por sabermos que o nosso verdadeiro estado natural é no primeiro mundo o mundo racional e que nossos corpos são de energia de vida eterna e por isso hoje sabemos quem somos e por que assim somos de onde somos de onde viemos e para onde vamos porque passamos a nos conhecer hoje a vida para nós tem solução porque sabemos o que fazer para voltar para o primeiro mundo o mundo racional o mundo do nosso verdadeiro estado natural que é de energia e não de matéria hoje estamos com a nossa situação definida e definitiva porque sabemos como mudar para o nosso estado natural porque passamos a nos conhecer a saber o por que que assim somos a saber o por que que a vida assim é sabemos de onde somos e de onde viemos e para onde vamos porque passamos a nos conhecer e para quem passou a se conhecer a vida tem solução definida e definitiva assim a gente está provado e comprovado com base com lógica e com uma infinidade de provas e comprovações de quem é o raciocínio de onde ele é e para quem raciocina para onde vai e para quem pensa para onde irá hoje está definida com uma definição completa dessa deformação e degeneração e poluição racional e é por isso que todos que já passaram a se conhecer não medem esforços nem sacrifícios nem despesas nem tempo nem horas nem chuva nem sol nem distância para fazer conferências em todo o universo para fazer com que todos saibam que a natureza mudou da fase do animal racional para a fase do desenvolvimento do raciocínio a continuação dessas mensagens se encontra no volume 342 do histórico e aí Obrigado.